A situação é o seguinte, a gente foi aquele dia lá, marcou a reunião, conversamos, chegamos num acordo, vocês toparam, hoje eu voltei da cidade e me foi dito que vocês estão andando com os carros e ainda debochando. Nós debochando? É, e andando com os carros. É, andar com os carros amarelos, nós estamos andando mesmo. Ah, então você ignorou o que a gente mais combinou. Não, eu não ignorei, ué. Ué, na reunião quando nós estávamos conversando, nós dois de boa, tinha um povo meio que afobado, falando que se nós não trocássemos a cor, ia sentar dedo, ué. Eu só concordei pra não tomar bala ali, ué. Ah, então se eu pedir aqui de novo, você vai falar que quer e aí... Ué, não sei, ué. Cuidado por você não se embolar, cara, estou te dando uma chave aqui. Eu também estou sendo sincero, ué. Ah, e por que que marcaram reunião hoje a tal da Poli lá e fez nós ir de trouxa lá? Com quem que ela marcou reunião? Ah, o Seca tem que olhar, cara. Você é líder? Não, mas estou perguntando aos seus. Com quem que ela marcou reunião? Marcou com o Cebolinha. Chama o Cebolinha. Cadê o Cebolinha? Aqui. O que que a sua mãe falou pra você? Chega aí, Cebolinha. Que tal? Falou com o Seca, que eu fui preso. Como é que é? Depois eu já não entendi mais nada, eu estava preso. Ah, entendi. Então ela falou pra você que eu ia entrar em contato, não falou? Não. Nós não marcamos. Porque ela ligou pra mim e falou que você tinha ligado pra ela pra marcar reunião. Mas em nenhum momento nós marcou a reunião em nenhum lugar. Rapaziada, está chegando alguém aqui. Não entendo que a Poli falou assim, ó, eles estão querendo marcar reunião. Eu falei, não demorou, né? Vai marcar reunião. Mas eu vou marcar reunião que eu preciso conversar com os meninos. Mas aí a situação é o seguinte, cara. Eu estou sentindo que vocês estão cutucando o formigueiro e correndo só pra rir da cara nossa. Porque não foi um no QG lá hoje. Os carros subiu tudo da pista. Liga pra vocês, vocês não atendem. Você está todo disfarçado. A Poli mesmo falou que não está nem saindo do carro. A Poli falou. Eu não estou entendendo, cara. Você está achando que nós é trouxa? Onde você mora, burrão? Onde você mora, burrão? Onde eu moro? Aquele lugar que vocês ficam lá plantando. Fica lá plantado lá. Cadê? Cadê que não tem U lá hoje? Cadê que não tem U lá hoje? Tudo esfarçado de boné. Depois das trocações de tiro que teve, das coisas que teve ontem, eu vou ficar lá marcando. Não sou bobo também, não, senhor? Aí você vem aqui, marca a reunião e fica debochando ainda. E não quer trocar a cor dos carros. Eu não estou debochando, não é? Que momento que eu estou debochando, senhor? O que é desse? Não vai morrer ele. Está muito fargado. Eu vou trocar as cores de carro. Foi o que eu falei. Não vamos trocar, ué. Mas você tinha falado que ia trocar? Tá, mas eu falei... Cara, então é tua cabeça que vai ficar vermelha. Vamos embora. Caralho, eu gostei. Boa. É isso. Vamos embora. Cadê, cadê meu carro? Cadê meu carro? Vamos embora. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Vai aqui mesmo. Olha pra dentro, olha pra dentro. Não sei o que está meu carro, tá?